Vamo lá, a gente nem sabe agora pelo chat que vai ter um gol porque a gente ta vendo com delay Isso é autêntica Oh meu Deus, sao Neymar, тестa GOOOOOH!! Do Neymar Garotinho, nãoconça isso não, nãoconça isso não, por que esse negócio da SOBERBAA precede a queda Mas tudo bem se a gente ta acostumada, então não tem problema Neymar! Se não era ele, era o Gabriel Jesus Se o Neymar não faz, o Jesus salve Não, mas olha o problema do Brasil Os gols do Brasil parece que a bola acaba dentro do gol Sabe? É aquele que tem uma confusão A gente fala, opa foi um treco Não tem um cara que se chuta de fora da área certa Não, foi gol, é isso que importa É isso que importa, é Deixa eu explicar uma coisa pra vocês O jogo aqui começou às sete da manhã Eu acho que eu fui dormir às quatro e pouco A gente tava muito sonolento na live Muito sonolento Eu demorei um tempo pra conseguir entender o que o Jeff tava falando Eu até agora não entendi nada Eu também tava muito difícil né Tava difícil Mas foi muito bom o jogo O jogo me deu uma acordada Teve um lance do Williams chegando lá na frente E um lance do México também Que trouxe perigo para a nossa área Perigo Que eu acordei E eu fiquei muito brava Porque gente, os mexicanos abusaram nesse jogo Bateram no... Eles estavam violentos Três vezes mais falta que o Brasil Sim, super agressivo E às vezes, tipo Como eles estão tentando injure as pessoas Que não é legal Não pode machucar as pessoas Não pode machucar o coleguinha Não pode Sem mordida Sem mordida Mas a equipe jogou muito bem Tipo 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 Você Спão Isso É Pra toda a seleção de mundo Deixa eu te explicar Você não vai quente contra o Brasil. O Brasil se segura na defesa e tenta contra-ataque. É o único jeito de você ganhar. Por que você tá dando conselho pra quem não... Exatamente. Não, de repente é isso. Você não deve mencionar isso muito. Talvez os outros times estão te ouvindo. Não diga eles. Não diga eles. Olha todos os times que ganharam. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Alguns lances que eu senti que o juiz foi muito fraco. O juiz italiano e ele deixou o negócio correr, a pancadaria correr solta. O México meio que abusou da pancadaria. Só que eu sei que os narradores do Brasil, o Galvão Bueno principalmente, chamou o juiz de frouxo e tudo mais e se posicionou contra essa leviandade no campo. A gente viu aqui os comentários, tinha o comentarista canadense, o comentarista... Não, um era escocês. Então, no Canadá, nós gostamos de receber os comentários britânicos, escóteis e írisos. Sim. Por que? É só... É só... O canadense. O futebol, sim. Mas o legal é que dá pra você ver a percepção que a galera tem aqui. Porque no Brasil é filtrado assim... Os comentaristas brasileiros são muito posicionais em relação ao Brasil. O brasileiro é posicional, né? Aqui a oposição foi assim, o juiz errou, o juiz devia ter dado o cartão do cara que lá pisou no Neymar que aquilo foi de propósito. Mas fala que tudo fica eclipsado pelo teatro que tem depois. O exagero irrita muito mais do que o cara ter feito o treco errado. Aquela quicada que o Neymar dá, sabe? Gente, nunca vou entender o Neymar. Aí eles caem no pau. O brasileiro é assim, você passa perto da quina... Eu estou contundido. Espera aí, você tem que fazer a expressão facial, certo? Espera aí, espera aí. Então, ok. Nels, Nels, apenas caminham por mim. Ok. Isso é o que eles odeiam aqui. O teatro, eles odeiam o teatro. Eles têm muito menos tolerância do que a gente aí na América Latina, porque lá a gente tá acostumado do pessoal fazendo teatrinho. Então todo mundo falou, foi falta contra o Neymar, bateram, o Neymar bateram. Mas se ele continuar fazendo esse tanto de teatro... Os juízes não vão dar nada. E todo mundo fala que o Neymar é muito emotivo, coisa que eles não admitem aqui. Porque ele disse que o resto do time do Brasil é um time muito sólido. Tipo assim, consolidado, a galera tá lá com a cabeça no jogo. O Neymar, eles dizem que é muito emotivo e isso não é uma coisa boa. Não, mas de fato, o time brasileiro desse ano, comparado com o da Copa passada, que era muito mais emotivo, as coisas afetavam muito mais... O time tá sólido, cara. Mas eu achei que o Brasil jogou muito melhor esse jogo contra o México. Foi muito mais consistente. Era disso que a gente tava falando. Era isso que a gente tava querendo desde o início. Quando a gente reclamava do Brasil não estar jogando bem, Pela falta de consistência mesmo. Eu via as outras equipes e tinha mais peso na bola. Acho que você vai precisar de uma nova camisa. É uma nova camisa. Não, eu só vou... Estar. Estar. A gente tá aprendendo. Bom, a gente vai dormir agora. E depois a gente volta pra comentar o jogo da Bélgica, tá bom? Você pode ter que fazer uma parte separada. Sim, provavelmente. Sim, depois que eu saio, vocês vão fazer a próxima. Tchau, Jeff. Até a próxima, Jeff. Até a próxima, Jeff. Até a próxima, Jeff. Eu estou basicamente no México. Até a próxima. Até a próxima. Meu bem. Eu sonhei que o Neymar tava aqui em casa conversando com a gente. Que eu acho que ele gosta da gente. No meu sonho ele gostava. É. Eu defendendo o Neymar nas redes aí, tá? É. Aí ele apareceu no meu sonho. E eu trouxe ele aqui pra cozinha, pra beber água. Aí ele falou em inglês aqui em casa. Nossa, mas sua cozinha tava uma bagunça. Ele falou que tá messy. Que em inglês a cozinha tava messy. E eu acordei. E eu tive a consciência de que eu sou a rainha do trocadilho. Agora isso é muito bom. Mas eu perdi. Se eu tivesse dormido mais um pouquinho, eu teria feito a piada que o inscrito falou no tweet. Que eu devia ter oferecido pra ele procurar o Messi na copa. Não só na cozinha, entendeu? Mas ele não ia achar o Messi na copa. É. É o universo te dando um trocadilho mesmo. Exato. Em inglês. Que nem a minha língua mãe. Nesse momento que eu acordei, que eu até tuitei, o Japão tava fazendo 2 a 0 da Bélgica. Por que que isso é perigoso pra gente, brasileiro? A gente vai jogar com a Bélgica o próximo jogo. Sim. O Japão tava vencendo de 2 a 0. Aí foi no segundo tempo. No final do segundo tempo. A Bélgica virou 3 a 2. O último gol foi aos 48. Por que que isso é um problema? Porque o universo deve tá tentando escrever um script de filme. De vez em quando o universo faz isso. Em que um treco impossível acontece com alguém e a pessoa vai lá e vence. Porque assim, eles passaram bem na primeira fase. Aí tem que ter um drama no meio do filme. Eles não eram ainda a seleção do filme. Porque tem que ter aquele dramalhão, tem que superar alguma coisa. Aí chega agora e eles viram um placar de 2 a 0 no segundo tempo pra 3 a 2. Isso daí é roteiro de Hollywood. Eu tô com medo da gente, em vez de ser o herói, só ser o vilão do filme, sabe? A gente é o russo alto que tá batendo rock. Que tá preparando esse roteiro de filme. Não, nós somos os que apanham. Falando nisso, voltando ao lance do Neymar, gente. Pior foi o Osório, gente, o técnico do México. Dizendo que foi simulado, ignorando que as imagens mostraram pro Brasil que o cara pisou no tornozelo do Neymar. E falou que o México perdeu por conta da arbitragem. Não, meu filho, perdeu por sua culpa mesmo. É porque o México permite que o Brasil tivesse enrolado 5 minutos do segundo tempo no chão ali, que eles perderam, que eles poderiam estar jogando. É o seguinte, você fez 90 minutos pra fazer gol. Você fez 90 minutos, não fez nada. Você acha que vai mudar em 5? A gente é muito crítico do Brasil porque a gente sempre quer que o time vai bem. Seja 100%. Tem uma palavra em inglês que é outclassed. Que é tipo assim, você jogou com uma classe muito maior que o outro time. Foi isso do Brasil em relação ao México. Assim, a gente jogou num nível muito superior ao deles. A resposta do Tite foi perfeita. Eu amo o Tite. Tite, eu te amo. O Tite tem a cabeça do campeão. O campeão não tem porque se enfesar. Se você sabe que você é melhor que o cara, não tem porque você diminuir o cara mais. Você já tá em cima. Você não chuta cachorro morto, né? Mas dá quantos jogos sem perder? Vai bater 20 jogos sem perder já? Eu sei que na carreira dele, como técnico da seleção brasileira, o Brasil perdeu uma vez só. A gente tem sorte de ter um técnico competente. É um técnico que termina bem as coisas, né? Dá um orgulho assim. Um homem bom. Se o Brasil tá hoje numa condição emocional, tirando o Neymar. O Neymar tá meio... Tá emotivo, principalmente porque todas... Ele apanha todo o jogo. Ele apanha o jogo inteiro, acabou de voltar de uma cirurgia, que teve a chance de tirar ele da copa, aquela coisa toda. Mas tirando o Neymar, que eu acho que o Neymar é um caso mais sensível, o time inteiro brasileiro, eu vi isso dos comentaristas canadenses, é um time extremamente sólido. Equilibrado. Emocionalmente. O backbone, tipo assim, a coluna vertebral do Brasil é extremamente sólida. É uma coisa que a gente não teve na copa passada, que era um time muito mais emotivo. Próxima live a gente vai fazer com o jogo da Bélgica e Brasil. Torçamos. Pô, eu tô com muito medo desse jogo também. A gente tá com medo. Mas eu vou falar que eu tô com medo porque eu tive medo do jogo do México e foi um jogo que o Brasil jogou melhor. Então vamos continuar com medo. E o placar invertido. O placar invertido ajudou todo mundo até agora. Pra quem eu dei o placar invertido, o time que eu queria ganhou. 3 a 1 pra Bélgica. Placar invertido 3 a 1. Vai Bélgica. 3 a 2. Não, eu que dou o placar invertido. Não, eu tô com 3 a 2 Brasil. Por que você tá mostrando músculo? Porque tá, tá, tá. Eu tô malhando. Grilo, cara. Tem que mostrar. Porque o esforço é grande, entendeu? Até a próxima. Tchau. Tchau.